Senhoras e senhores, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio de podcast a presença da Fernanda, ela que é a gerente da Cressol Unidade Nova Prata do Iguaçu e também o Matheus que é gerente da carteira Agro. E o papo é Plano Safra 2023-2024. Matheus, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, Maia. Bom dia a todos que estão escutando nós. Estamos aqui junto com a Fernanda, representando a agência da Cressol. Eu que trabalho lá na carteira Agro da agência, junto com a Lucimara, que é minha assistente. Viemos aí para estar debatendo e falando para vocês como que está o Plano Safra 2023-2024. Maravilha. Fernanda, você já é mais à vontade, está sempre por aqui. E aí, Fernanda, tudo bem? Oi, Maia, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham. Já sou de casa, né, Maia? Isso. Estou aqui direto, né? Bem à vontade. Bem à vontade. Então, Maia, hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui hoje com o Matheus. O Matheus é um dos nossos gerentes agrícolas da agência, o Matheus Francisco Englis. Então, o Matheus cuida de uma carteira juntamente com a Lucimar. Mas nós temos três carteiras agrícolas hoje na agência, né? Graças a Deus e graças à confiança que nós temos de todos os cooperados aqui em Nova Prata do Iguaçu. O nosso número de cooperados agrícolas é bastante grande, Maia. Então, o Matheus hoje cuida de uma das carteiras agrícolas. Nós temos a Miria, que juntamente com a Tainara cuida da segunda carteira agrícola. E nós temos o Edivandro, né? Que veio do Salto do Lontra pra agregar ainda mais aí na nossa equipe. Que vai daqui a uns dias já estar com o Christian, né? O Christian vai ser assistente dele à nossa terceira carteira agrícola. Como é um mês bastante diferente, Maia, é um mês tão esperado que nós temos durante todo o ano, nós esperamos o mês de julho. Que é a abertura do plano safra. Então, a ideia é que nós possamos contemplar durante esse mês de julho. Essa semana nós estamos com o Matheus. Na próxima semana nós queremos estar com a Miria. Na outra semana nós vamos estar com o Edivandro. Depois nós vamos estar com a Carla, que é responsável por toda a parte operacional, então, do crédito rural da nossa agência. Pra que a gente possa aí conversar um pouquinho, tirar dúvidas, explanar questionamentos. Pra que o nosso cooperado tenha um compreendimento total da safra 23-24. Matheus, qual o número de cooperados hoje na sua carteira? Hoje é em torno de 550, Maia, de cooperados ativos na minha carteira. E o que esse plano safra traz? Ele tem uma proposta que o governo veio com aumento na porcentagem, em torno de 26% a mais de dinheiro no plano safra esse ano. Os limites de custeio pra Pronaf, Pronamp, se manteve praticamente os mesmos. Teve poucas alterações. Então, a gente vai trabalhar a mesma coisa que o ano passado, só que com mais recursos esse ano. Matheus, houve alguma mudança no Pronamp que é importante a gente estar ressaltando? Maia, no Pronamp a gente teve sim umas alterações. A principal delas é que o limite de renda que a pessoa precisa ter pra se enquadrar no Pronamp, que era 2 milhões e 400 no ano passado, esse ano nessa safra passa a ser 3 milhões pra cada unidade familiar. Então, desses 3 milhões, 80% tem que ser destinado à renda agropecuária. Então, um aumento no limite pra pessoa poder estar trabalhando dentro do Pronamp. Outra mudança, a gente teve o aumento do limite do investimento, que era 430 e veio pra 600 mil por beneficiário, por CPF. Isso é legal também, né, Matheus? Porque hoje nós temos uma proporção bastante grande, Maia, de cooperados nossos que hoje estão enquadrados na linha de Pronamp. Então, são cooperados que são atendidos pela parte de custeio e investimentos conforme a renda do Pronamp. Como nós tivemos essa alteração no limite, então, de renda, né, pra você estar enquadrado no Pronamp, isso facilita muito pros nossos cooperados. Pra que eles consigam se manter no Pronamp, pra que eles consigam se manter sendo atendidos, né, pelas linhas do Pronamp. Hoje a sua carteira, né, Matheus, é uma carteira que tem bastante cooperados que estão, né, nessa linha. Então, essas pequenas mudanças que aconteceram favorecem, né, pra que a gente consiga, então, ajustar, deixar tudo certinho pra atender os nossos cooperados pronunciados nesse plano safra. Fernanda, o plano safra é super aguardado, né? E o que ele irá impactar aqui no município? Maia, o nosso município é um município extremamente agrícola, né? Por mais que a gente pense assim, não, mas o agrícola é o agricultor que mora lá no sítio e planta e tira leite? Não. O agrícola está no nosso meio aqui na cidade, Maia. Hoje nossas empresas são empresas que têm um vínculo extremamente agrícola. Porque é um município que produz muito grama, é um município que produz leite, é um município muito forte, Maia, na área de agricultura, é um município que é referência na área de piscicultura hoje no nosso município. Então, as empresas do nosso município hoje são muito ligadas ao agrícola, as pessoas que estão aqui na cidade têm uma forte ligação com o agrícola. E quando nós falamos em plano safra, Maia, quando a gente fala em custeio, né, Matheus, a gente não está falando de dinheiro. Estamos falando de liberação de recursos? Estamos. Mas nós estamos falando que a Cressol está liberando o recurso para que o nosso cooperado possa plantar com segurança o seu milho, o seu soja, que ele possa colher com segurança esse milho, esse soja, e isso vai desenvolver ele, vai desenvolver a propriedade dele com segurança. Além das áreas de investimento, que o cooperado vai estar, então, esse ano comprando um trator, vai estar procurando sua máquina agrícola, vai estar ampliando o empreendimento, construindo um barracão. Então, quando a gente fala em plano safra, Maia, a gente não fala só de recursos, a gente fala de desenvolvimento. A gente fala de novos trabalhos que são criados aí na agricultura, pessoas que passam a ter novas fundas de renda, pessoas que estão com uma funda de renda e aumentam a sua funda de renda. Então, falar de plano safra é falar de desenvolvimento para o município de Nova Prata do Iguaçu, e é por isso que a gente bate tanto em cima disso, por isso que nós temos uma equipe tão formada do ramo agrícola, por isso que nós focamos tanto no ramo agrícola, e por isso que nós nos preparamos nos últimos meses para conseguir fazer aí o melhor plano safra da história da construção de Nova Prata do Iguaçu. Maravilha! Gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, recebendo hoje a visita do Matheus, que é o nosso gerente da carteira agro, e também a Fernanda, que é a gerente da unidade aqui do Nova Prata. Matheus, vou deixar você para fazer suas conclusões, e você falar diretamente aí com o seu público, que então já está lançado o plano safra 23-24. Com certeza, Maia. Então, eu venho aqui a convidar todos para que passem na agência da Cressol, converse comigo, com a Fernanda, pelo Simar, qualquer um de nós lá, venha tomar um café conosco, e conhecer mais sobre o plano safra, as mudanças, o que você precisa. Como a Fernanda comentou, a Cressol está mais do que para lançar o plano safra para os cooperados, e sim para ter um desenvolvimento, para crescer, para melhorar o plantel de vacas, melhorar a propriedade do cooperado. A gente só quer que o cooperado fique melhor e cresça cada vez mais. Então, estão todos convidados, os cooperados que já são nossos cooperados, cheguem na agência para tomar um café, e os que não são, venham conhecer o nosso trabalho e tomar um cafezinho. Maravilha. E se tornar um cooperado. Exatamente. É, para quem não é cooperado, é uma boa oportunidade. Maia, só antes eu gostaria de falar um pouquinho, esse ano a gente vai ter uma mudança em relação à parte do PROAC. É algo que está gerando aí muita dúvida, muito questionamento por parte do quadro social. Então, assim, convidamos você cooperado, para que vá até na agência, converse com o Matheus, converse com a Miria, converse também com o Edivandro, que são gerentes das carteiras agrícolas. Eles vão estar sanando as suas dúvidas, né? E nós estamos lá à disposição para conseguir sanar a dúvida de vocês, para que vocês plantem com segurança e com a maior informação possível. Até se o Matheus quiser falar um pouquinho também sobre, só para concluir, né, Matheus, o seguro privado, né, hoje de manhã a gente bateu um papo a respeito disso, antes de vir para cá, reunimos a nossa equipe agro e falamos um pouco disso na agência hoje. É, aproveitando a Fernanda falando, então, teve umas mudanças na questão do PROAGRO, mas a gente tem outras soluções para poder estar atendendo o cooperado, para que ele não fique sem o financiamento do seu custeio, que não fique sem a cobertura de uma possível indenização da sua lavoura. Então, a gente trabalha com o seguro privado. A gente tem várias seguradoras para a gente estar trabalhando. É um seguro um pouquinho diferente, que não está muito no mercado, o pessoal não conhece, porque está acostumado com o PROAGRO, né? Então, tem várias coisas diferentes no privado do que no PROAGRO. A gente convida a todos para que vá na agência, sentem conosco lá, a gente apresentar bem certinho como que funciona, qual que é a maneira que trabalha os seguradores. E tenho certeza que todos vão gostar. É bem tranquilo de trabalhar com ele. Maravilha. Fê, obrigado. E volte sempre. Muito obrigada, Maia. Eu deixo aqui todo o meu agradecimento a toda a nossa equipe, então, agrícola, na agência de Nova Prato do Iguaçu. Deixo o meu agradecimento aqui ao Matheus, né? Por ter aceito esse convite de estar aqui comigo hoje. Agradeço a Lucimara, que é assistente dele, e dá todo o apoio. Agradeço a Miria, que está na agência, e semana que vem vai estar conosco. Agradeço a Tainara, que é assistente da Miria. Agradeço o Edivandro, que é o terceiro gerente agrícola, e daqui uns dias vai estar aí junto com o Cris, nessa terceira carteira. E a Carla, que faz toda a parte operacional, então, da parte agrícola da nossa agência. Eu e toda a nossa equipe, estamos lá para fazer um grande plano safra. E para isso, nós nos preparamos, e estamos lá todos preparados para atender você cooperado. Convidamos, então, que qualquer dúvida, nós estamos lá, os sistemas já estão todos sendo ajustados, para que a gente possa iniciar essa contratação, e essa liberação desse próximo plano safra. Você que não é nosso cooperado, nós convidamos você, para que se torne um cooperado Cressol, e possa conhecer um pouco da nossa história, possa conhecer um pouco do nosso atendimento, e possa entender aí, que a Cressol não está lá, só para liberar dinheiro. Nós estamos lá para crescer, mas crescer junto com você, que é cooperado Cressol, porque juntos nós somos fortes lá dentro. Então, não é só um slogan, a gente tenta levar isso na prática mesmo. Então, aguardamos todos vocês, e estamos com a nossa agência à disposição. Fernanda, obrigado pela sua participação, valeu, Matheus, até uma próxima. E no nosso próximo bate-papo, aqui no podcast, nós vamos receber a presença da Fernanda, e também da Miriam. E o papo vai ser investimento. E eu espero todos vocês. Sorte, saúde, e até a próxima.